E aí rapaziada, estou aqui hoje para mais um vídeo reagindo a um novo hino de clube O clube que ele reage hoje é do clube Alavés Que foi um pedido no Facebook do André Miller Um salve pro André Miller E é isso, roda a vinheta Um salve pro André Miller Bravo Equipo Alviazú Que resurfres potente outra vez Recordando a gloria de aquel gran deportivo Alavés Vitoria ha puesto en ti Su esperanza e sua grande ilusión De que llegues a ser De que o grupo algum dia campeão Bravo Equipo Alviazú Que resurfres potente outra vez Recordando a gloria de aquel gran deportivo Alavés Vitoria ha puesto en ti Su esperanza e sua grande ilusión De que o grupo algum dia campeão Ánimo, pois, valiente deportivo Ánimo, pois, con entusiasmo hay que luchar Para lograr de novo aqueles triunfos Que dieron gloria ao equipo e a cidade Ánimo, pois, valiente deportivo Con entusiasmo hay que luchar Vitoria entera te aplaude y acompaña Para poder el gran triunfo alcanzar Vitoria ha puesto en ti Música Bravo equipo al viatón que resultes potente otra vez Recordando la gloria de aquel gran deportivo a la vez Vitoria ha puesto en ti, su esperanza y su gran misión De que llegues a ser de tu grupo algún día campeón Ánimo pues valiente deportivo, ánimo pues con entusiasmo hay que luchar Para lograr de nuevo aquellos triunfos que dieran gloria al equipo y la ciudad Ánimo pues valiente deportivo, con entusiasmo hay que luchar Vitoria entera se aplaude y acompaña Para poder el gran triunfo al canto E é isso, esse foi o hino do Deportivo Alavés Clube tradicional da Espanha Muito conhecido para quem acompanha a La Liga O campeonato espanhol Mas é isso, como sempre eu falo, a minha parte favorita Que mais me chamou a atenção Na verdade que eu mais achei bonito E é logo no começo aí Que é a parte que eu achei mais bonita Que é a parte que fala exatamente assim Bravo equipe albiazul Que ressurge potente outra vez Ou seja, brava equipe azul e branca Que ressurge potente outra vez Recordando a glória, né Recordando a glória Daquele grande Deportivo Alavés Ou seja, daquele grande Deportivo Alavés Essa foi a minha parte favorita Do hino do Alavés Geralmente quando eu faço de time europeu Eu faço a tradução aqui Mas como é um espanhol Eu creio que dá para entender Pelo menos 90% do hino Que é um hino bem bonito aí, achei Diferente aí, um estilo Bem castelhano, digamos assim Até aquele grito Parece muito música mexicana Parece muito mesmo Música mexicana Se eu estivesse ouvindo sem saber Se eu não soubesse o time E alguém perguntasse De qual país é Eu chutaria de primeira no México Mas é isso Esse foi o hino E minha parte favorita E como sempre também Eu falo um pouco da história do clube Então Alavés O Deportivo Alavés Nasceu no dia 23 de janeiro De 1921 Ou seja, tem 101 anos de história Uma equipe centenária E vamos aos títulos do Alavés O Alavés possui uma Copa dos Campeões Da Espanha Conquistada na temporada 1966-1967 3 Copa da Federação Conquistados na temporada 46-47 49-50 e 50-51 Um campeonato espanhol Segunda divisão B Conquistado na temporada 2012-2013 E 4 campeonato espanhol Na segunda divisão Conquistados na temporada 29-30 53-54 97-98 E o último 2015-2016 O Alavés Que atualmente joga A segunda divisão Da Espanha Do campeonato espanhol A La Liga 2 Como vocês acabaram de ver Liga que eles tem 4 títulos E uma equipe como eu falei Tradicional Para quem acompanha Futebol europeu Principalmente Mais profundamente Campeonato espanhol Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Um salve para o André Guilherme Que sugeri nesse vídeo E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo Qual hino você quer que eu reaja Ative o sininho Para não perder os próximos vídeos E é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo